Eu me entreguei O meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou Disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Desrespeito, vou pedir Ser um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor É Tati Pinker Aham, aham Agora eu vou me arrepender Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se esquecer Você se fez de bobo E de ser um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor amor Te dei amor amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor 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 Eu não sou teu amor